O Disney Plus, que começará a ser transmitido na Turquia, reuniu Demet Özdemir, Kerem Bursin e Afsanur Sankagtutã, e a série de TV de Tuyente Orldan causou uma grande impressão. Descobriu-se que a primeira oferta para a série foi levada para Anderseu, mas a bela atriz rejeitou a oferta por causa das cenas ambiciosas. O Disney Plus está se preparando para entrar rapidamente no mercado turco com cenários fortes e players de sucesso. Na série de TV de Tuyente Orldan Deme, na qual Demet Özdemir fará o papel principal, afirmou-se que a proposta foi trazida pela primeira vez para Anderseu. O roteirista Pernar Beluta insistiu que a cena estivesse na série. Então, a produtora mudou os papéis principais. Ela foi para Demet Özdemir e nos lhe atacou para mulheres. Demet Özdemir finalmente conseguiu o papel. Para o protagonista masculino, a Disney foi mais simpática a Kerem Bursin. Agora, as negociações continuam para outro ator principal da série, que será definido no set em março. De acordo com as notícias de Bursin Altuntas, um esforço meticuloso de elenco foi feito para o projeto desde o início. Primeiro, Anderseu e Bugra Gulsoy foram entrevistados para os papéis principais. No entanto, quando Anderseu viu que havia uma cena muito ambiciosa no roteiro, ela compartilhou suas reservas.